Olho roxo, cortes, inchaços, fraturas, dores difíceis de curar. Você acha que a vontade dele era acabar com sua vida? É porque ele fica me ameaçando, ele fala que vai me matar. Todos os dias ele falava comigo, eu vou te matar, sua mãe vai chorar, sua mãe vai chorar. Lorena foi agredida pelo companheiro, um funkeiro famoso. Nunca me meti na vida de ninguém, então não se metam na minha vida. Hoje ela vive escondida e sem forças para se reerguer. Eu não como, eu não durmo, eu não engordo. A minha mãe e o meu pai falaram, você está acabada. Então isso ficou no meu psicológico, eu falei, ah não, vou ficar só dentro desse quarto. Porém, eu fiquei só dentro do quarto, não saí, não saí aqui para nada. O MC também foi agredido, dias depois de atacar a namorada. E está desaparecido desde então. As marcas deixadas pelo funkeiro na jovem de 24 anos, vão além do que podemos ver a olho nu. Eu não consigo mais me arrumar. Eu vejo as minhas fotos do Instagram e fico me olhando hoje e falo assim, não, quem sou eu? Cadê aquela Lorena que vivia, que tipo assim, todo mundo elogiava, falava que era bonita, que chamava atenção. E hoje em dia as pessoas nem me olham mais assim. Me olham com dó, perguntam se eu uso droga. Que tal então uma injeção de autoestima? A gente sente aqui degraus devido à fratura que aconteceu ao apanhar do companheiro dela. O narizinho também com fratura, fraturado. Vamos iniciar, daqui a pouco eu mostro para vocês a nossa princesinha linda, amada, ainda mais linda. Doutora Cláudia é uma especialista renomada, que entende perfeitamente até onde pode chegar um relacionamento abusivo. Minha irmã trabalhava comigo, cirurgiã dentista, menina mais inteligente que eu já conheci. Passou na primeira etapa para a juíza federal e não conseguiu fazer a segunda, onde ela foi morta. Ela se envolveu com a pessoa errada. Sim. Hoje o caminho de Lorena e da doutora Cláudia se cruzam. Você vai se emocionar com a virada de página estampada no rosto. Com o realce da beleza de quem passou a ter vergonha e até repulsa de se olhar no reflexo do espelho. Será que é uma transformação por fora? Juntos caquinhos por dentro? Olá, minha ladinha. A Lorena entrou para uma triste estatística. A cada quatro horas, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. No fim de semana passado, ela veio de Minas Gerais para São Paulo encontrar o namorado. Kaique Monteiro de Almeida, o MC magrinho. Nunca me meti na vida de ninguém, então não se metam na minha vida. Ao chegar no hotel, Lorena aponta ter tido uma surpresa muito desagradável. Uma garota de programa aguardava o namorado dela na recepção. Lorena respirou o fundo, ainda ofereceu de pagar os 600 reais do programa e dispensou a garota. Quando o MC desceu do quarto, os dois passaram a discutir. Uma discussão muito intensa que passou para as agressões verbais e depois físicas. Ele empunhou uma tesoura e partiu para cima da namorada. A sorte foi que um rapaz passava de carro, viu tudo o que acontecia, estacionou, interveio e levou Lorena ao hospital. Você acha que se esse rapaz não tivesse passado, ele poderia ter chegado a fazer o pior contra você? Ah sim, com certeza, porque ele estava louco, não estava... Em sã consciência? É, não estava na hora assim, ele estava muito, muito louco mesmo. Então sim, eu fiquei com muito medo. Já o agressor chegou à delegacia de cabeça baixa, acompanhado dos seguranças particulares. Magrinho, fala pra gente o que aconteceu, se importa? Vou dar só uma palavrinha. Depois de prestar depoimento, foi liberado. Nas redes sociais, Lorena fez um desabafo e passou a ser ameaçada pelos fãs do funkeiro, que tem mais de 50 mil seguidores. Quando as pessoas vão me ligar, eu liga mais de 10 pessoas na chamada. Nossa, tá horrível. Pessoas me ameaçando, falando que vai me matar, porque eu fiz ele apanhar. O MC, em contrapartida, foi alvo de agressões, supostamente de fãs do MC Kevin, por ter debochado da morte do cantor e também da maior facção criminosa do país. Ele falava o que queria dos outros, tá lá sentando pro c****, Deus que me perdoe. Magrinho, magrinho, deixa eu falar magrinho assim. Água parada é da dengue, filho. Leva o ninho. As discussões entre os dois artistas sempre existiram. Não preciso ficar postando nada não. Nossa, é bandido. Ô, amigão, para de ficar mandando vídeo pra mim aí dentro do Uber, tá? MC Magrinho e Lorena namoraram por três anos e tem um filho de um aninho. Os dois se conheceram durante as gravações deste videoclipe. Esta de blusa roxa é a Lorena. Os primeiros meses foram de paixão, mas logo os espancamentos começaram. E segundo Lorena, não pararam mais. Você sabe quantas vezes você foi agredida por ele já? Nossa, muitas vezes, toda hora. Já perdeu as contas? Uhum. Tipo, eu estava assim, deitada, ele pegava o meu celular, às vezes não tinha nada, ele mandava mensagem para minhas amigas e falava, você estava com ela, você estava com o velho. Nossa, era... E aí ele te acordava com um soco de ponta-pés? É, tinha muito tempo que eu não dormia. Eu emagreci muito, né? Muito, muito, muito mesmo. Quem vê minhas fotos, fala, me vê hoje, fala, nossa, ele acabou por você. A jovem, ainda por cima, cresceu em um lar violento. E não sabia como se desvencilhar desse cenário de dor. Meu pai, assim, ele é um pouco nervoso também, meu pai é muito parecido com ele, muito. Ele não gosta de que fala, mas meu pai é muito parecido com ele. Aí eu fico sonhando com ele e com meu pai. Eu fico sonhando que os dois estão morrendo, eu fico sonhando junto, aí depois eu fico sonhando que eles estão me batendo. Ela não se reconhece mais. Nem lembra como era antes de passar por tudo isso. Primeiro eu fico, né, pensando assim, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir voltar a ser o que eu era antes, eu vou conseguir. Aí depois eu fico, ah, não, eu prefiro desistir mesmo. Com a repercussão do caso, a doutora Cláudia decidiu acolher a Lorena. Isso aqui é verdadeiro, né, isso aqui é verdadeiro, isso aqui não é fácil. A especialista em harmonização facial passou a ajudar mulheres vítimas de violência doméstica por causa da irmã. Ela chegava no consultório roxa, com os bracinhos roxos, machucados, mas elas nunca contam, né. A mesma história da Rivânia continua se repetindo com as meninas, porque elas falam a mesma coisa. Não aconteceu, eu caí na cozinha. Ela mentia. Mentia, o celular está quebrado. Quem quebrou esse celular? Você acabou de comprar, a segunda vez que quebra o celular. E no dia em que ele a agrediu de maneira fatal, como foi? Eu ia, ela ia atender comigo no consultório, foi num sábado de manhã. Eu passei lá oito horas da manhã e ela não estava. O que que ele fez com ela? Com certeza, matou antes e jogou lá embaixo. Ah, ele jogou da janela? Jogou da janela, da varanda. Eu vejo a Rivânia em cada princesa do projeto. De lá pra cá, dezenas de mulheres passaram pelas mãos de Cláudia. Não é nem a harmonização, é o carinho que ela tem com as meninas, sabe? Ver que tem alguém que, ver que a gente está ali, precisando da ajuda. Ela harmonizou o meu rosto, né? Primeiro ela veio, antes da gente começar a transformação de fora, antes da gente ir pro procedimento, primeiro ela ajudou a curar a minha alma, a ferida que eu tinha na alma. Os procedimentos que ela faz nas pacientes saem de graça. O pagamento é de outra forma. Eu não faço só transformação por fora. Ela trouxe de novo a beleza que eu não enxergava em mim. Hoje é a vez da Lorena sentar nesta cadeira de consultório. Tudo esterilizado, Lorena anestesiada e medicada, e os procedimentos definidos na avaliação são realizados. Estava com medo, né? Um pouquinho. Passou agora, nervoso? Não doeu tanto quanto você imaginou? Tranquilo, né? Anestesia. Está feliz? Muito. Mas ainda não viu o resultado? Não, não. O que você imagina? Como você se imagina agora? Agora na autoestima, eu subi. Já subiu sem nem se olhar? Estou feliz. Eu também estou por você. Amanhã, então, a gente se encontra na Record TV para ver a sua transformação. Ai, que coisa ansiosa. É sexual. Os cabelos que foram puxados e arrancados estão esvoaçantes. O olho roxo dá espaço para o brilho. O nariz quebrado. Agora está, é empinado. O maxilar afundado ganha o contorno perdido e molda o sorriso que voltou a se abrir. está preparada para se reconhecer? Então, pode se virar. E aí? Tudo lindo. se imaginou assim? Não. Fazia tempo que não se olhava para o espelho e se via como você falou que tinha saudade de se ver, como você era antes de tudo que você passou? Sim. Estou impressionada. Que mulher você enxerga agora? uma mulher bonita, uma mulher bonita, forte, tudo maravilhoso. Olha, parece que sou eu. é você. É você. É você. É o sentimento. Obrigada, tá? Eu vou te liberar então agora. Eu espero que você tenha muita força para continuar sozinha, seguindo, sem olhar para trás. Obrigada. Muito obrigada. Não vai olhar para trás, né? Não. Não. Lorena vai voltar a se esconder, até que não corra mais riscos. Depois daquela pancadaria generalizada, MC Magrinho desapareceu. As informações são de que ele esteja internado numa clínica de reabilitação por conta do uso de drogas. Não fico falando quem usa, quem deixa de usar. Nunca me meti na vida de ninguém, então não se metam na minha vida. Nossa equipe tentou o contato com a equipe dele, mas não obteve resposta. Numa rede social, a produção do funkeiro compartilhou uma nota, informando que ele se afastou temporariamente para cuidar da saúde física e mental e que em breve deve retomar a agenda de shows.